As cenas que vocês viram foi de um tsunami que atingiu a Indonésia na noite do dia 24 de dezembro, sim, Natal, por volta das 22 horas. E o que estima mais atenção é que não foi registrado nenhum tremor acima de 7 de magnitude ali na Malásia. Eu chamo esse fenômeno de um tsunami misterioso. Acredito que a causa disso pode ter sido talvez provocado por fortes rachas de vento, chamado tsunami meteorológico. Pois bem, as autoridades disseram que foi simplesmente um fenômeno de maré alta, né? Tá tudo bem. Vamos fingir que a gente acredita, né? Mas, enfim, eu até cogitei a possibilidade de, talvez, ter uma influência com a órbita lunar, pois sabemos que a órbita lunar a influencia demais nas marés. Mas não, a lua não estava ali em cima, justamente em cima da Malásia, da Indonésia. A lua não estava na América. Bem em cima da América. Então, meus amigos, aqui no Canal de Nocião, ensino os senhores a pensarem. Vamos para as informações e vocês estão ouvindo, né? O barulho da chuva caindo aqui. Eu avisei que a chuva, a precipitação, ela ia ficar bem mais forte, né? Hoje, né? Dia 29, dia 30, dia 31. Um alerta para a região sudeste do Brasil. Parece que a chuva já está causando muitos danos aí em São Carlos e outras. Algumas cidades aí de São Paulo, Minas, né? Eu avisei, meti esse alerta ontem para vocês. Mas, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Estou diante do site Alerta Mundial. Um site maravilhoso, muito bom. O mar surge em forma de um tsunami. Mais de 100 casas desabaram após serem atingidas pelas ondas gigantes em Sandakam, na Malásia. Eu vou deixar o link do site Alerta Mundial, bem aqui na descrição. Sempre dando os créditos, inclusive eu sugiro que vocês também, parece que tem um canal no YouTube, que vocês também se inscrevam no canal deles e sigam o site Alerta Mundial também. Pois bem, vou mostrar para vocês um vídeo do que aconteceu na Malásia. Então, vocês podem ver. Parece que foi na noite do dia 24 para o dia 25. Então, no dia 25 já estava assim. Já já vou fazer um estudo breve com vocês. Pode até entender o que aconteceu. Então, foi dito que foi uma maré alta. Então, vemos ali mates sem casa, destruídas. Casas de madeira. As pessoas aí ficaram sem as casas. É aquela coisa, meus amigos. Não podemos também invadir o espaço da natureza. As casas, elas estavam praticamente dentro do mar, pessoal. Mas também não justifica esse fenômeno. Por quê? Talvez as pessoas ali já moram ali há muitos anos. Então, vemos ali destruição total. Temos aí cenas tristes, né? As pessoas aí perderam tudo o que tinham. Isso na Malásia. Na Malásia, dia 24, 10 horas da noite. O horário deve ser o horário local de lá, né? 10 horas da noite. O horário parece que são de 4 horas para o nosso. Então, cenas bem tristes. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo de um tremor que aconteceu no Peru. Montanha se rompendo, né? Realmente, vídeos assim, muito em preços impactantes. Apenas foi classificado como 5.4. Um terremoto moderado. Inclusive, eu cogitei esse tremor. A potência desse tremor. Que provavelmente pode ter sido um tremor mais forte. Não apenas de 5.4. Parece, né? Está dando para entender que estão maquiando terremotos. Então, a pergunta que eu faço, será, para ter uma energia para desmontar montanhas, vou dizer assim, português bem claro. Que vocês viram as pedras rolando de montanha, sacudiram lá em Arequipa, algo assim. Tem que ser no mínimo um termote de 6.5. 6.6. No mínimo. No mínimo. Então, a pergunta que eu faço, será que houve um termote na Malásia? Será que houve um termote na Malásia? E não foi registrado? E girou esse tsunami? Será que chegaram a esse ponto de fazerem isso? Será que o Serviço Geológico Americano está fazendo isso? Talvez outras instituições? Será? Uma pergunta que eu faço. Mas, aqui no site, foi dito que, de acordo com o relato das pessoas, estima-se, preste bem atenção, que mais de 100 casas na Vila da Água tenham desabado devido às ondas e ventos. Ventos fortes em um incidente na floresta de Jalanbuli, Sincampum. Na noite de sábado, sábado, dia 24. O incidente foi em 22, foi às 22 horas. Cerca de 500 residências também foram ameaçadas pelo fenômeno. Então, 500 casas também foram ameaçadas, mas 100 foram destruídas. Isso, então, mais uma vez, ondas e fortes ventos. Então, talvez, foi por causa de um fenômeno meteorológico. Força e rajada de vento empurraram as ondas para dentro daquela vila, daquela comunidade. Então, é uma forma de um tsunami. O nome disso é tsunami meteorológico. Tsunami meteorológico. Eu pensei numa possibilidade de ser um tsunami gravitacional. Vemos a órbita lunar. Eu vou dar zoom para vocês. Vemos esse simulador. Muito bom. Então, hoje dia é 29, nesse exato momento, onde a Lua está. Então, eu vou simular para o dia 24 e ver a posição da Lua. Você sabe muito bem que eu estou desconfiado fazendo estudos que houve uma mudança na órbita da Lua. Então, vamos aqui configurar dia 29, dia 28. Vamos colocar para o dia 24. 27, 26, 25, dia 24. Então, no dia 24, 18 horas, vamos colocar 22 horas. Agora, vamos configurar as horas. Pronto. 22 horas, não é isso? 22 horas. Então, sábado, dia 20, sábado, dia 24, 22 horas, a Lua, ela estava de frente com o Oceano Pacífico, como vocês podem ver. Então, para ser um tsunami provocado pela Lua, claro, a Lua deveria estar bem em cima aqui da Austrália, não é? Talvez bem em cima da Malásia. A Malásia, ela fica bem nessa localização geográfica. Estou dando mais um para vocês. Olha só, a Lua, ela estaria para estar bem aqui em cima. E não, a Lua, ela está... No momento do ocorrido, a Lua estava bem de frente com o Oceano Pacífico, bem no meio do Oceano Pacífico. Nós sabemos que existe uma força de interação entre dois corpos, né? Que se resume na equação da força gravitacional. Força gravitacional é igual a constante gravitacional, vezes a massa 1, vezes a massa 2, sobre a raia ao quadrado. Ou seja, o que significa isso? Significa que, para saber a força que prende a Terra na Lua e a Lua na Terra, tem que se multiplicar a massa da Terra, que é 6 cestilhões ou 6 septualhões de quilos, vezes a massa da Lua dividido pelo raio ao quadrado, que é 384.400 quilômetros. Dividi aí pelo raio ao quadrado. Multiplico o raio ao quadrado e depois divide pelo resultado da massa, pela multiplicação do resultado da massa da Lua na Terra. Para saber a energia entre os dois corpos. Então, tem uma energia bem ali no meio, que prende a Lua e a Terra. Então, é claro que se a Lua, porventura, ela se aproximar, se ela tiver uma diferença no seu raio orbital, como no filme Moonfall. No filme Moonfall, mostra bem claro, no filme Moonfall, que cada passagem que a Lua dava na Terra, as marés avançavam. Então, o cinema mostra a realidade. Então, o cinema mostra a realidade. Mas, nesse caso, se porventura fosse alguma coisa relativa com a Lua, vocês sabem que eu estou de ouro na Lua, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Inclusive, no canal Conexão Brasil, eu estou falando muito sobre a Lua. Para mim, a Lua está subindo muito no horizonte. Eu vou dizer assim, eu não vou entrar nessa questão para não confundir a mente de vocês, mas ela está tendo uma anomalia na sua órbita. Eu acredito nisso, nessa possibilidade aí. Então, isso poderia influenciar os litorais, conforme, inclusive, a NASA já está avisando, que a partir de 2030 a Lua vai causar problemas, porque eles sabem que isso está dando M. Pois bem, então, eu não acredito que seja por causa da Lua, porque a Lua estava nesse horário, no Oceano Pacífico. Agora, professor, será que houve um terremoto, então? Não é? Então, vamos ver. Estou diante do site Painel Global, e no dia 24 aconteceu o quê? Um terremoto, sim, Painel Global também, que faz um trabalho maravilhoso, né? Aconteceu um terremoto na Indonésia, e não na Malásia. E o nome é aqui, ó. Esse nome é um nome bem estranho, né? Para nós aqui é... É aqui, ó. Não sei como se pronuncia isso. Temos o S. Sandakan, mas não é Sandakan, tá? Sandakan na Indonésia, na Malásia, e esse tem um S, mas ele tem um R no meio. Então, é um outro lugar na Indonésia, tá? É um outro lugar na Indonésia. Agora, então, mesmo assim, foram tremores moderados, né? De 5, tá? Então, não houve nenhum, nenhum terremoto ali para gerar isso. Eu posso aqui confirmar com vocês, ó. Ficou avançando. Dia 24, não houve. Não foi registrado. Preste bem atenção. Então, aqui, dia 24. Então, foi esse, na Indonésia, não na Malásia, 5.0. A menos que, se for dizer que foi esse terremoto, mas se fosse acerto, vai gerar um tsunami na Indonésia também. Mas, não, isso foi só na Malásia. Então, por isso que eu não estou descartando o terremoto, né? Estou descartando. Só se o povo entrou, der um terremoto ali e gerou um tsunami, ninguém falou nada. Não foi registrado. Não é possível que chegaram a esse ponto, né? Então, vocês podem ver que não tem nenhum, tá? No dia 24, naquele horário, não teve. Temos aqui, próximo ao Japão, 5.5, então não teve. Nova Zelândia, 5.0. Então, vocês estão vendo que é pesquisa científica, tá? Isso aqui não é achismo, não. Eu gosto de trabalhar com evidências, não é? Mas o que está mais provável que foi provocado por um forte análise de vento. Por exemplo, onde aconteceu o terremoto de 5.0, hein? Esse nome estranho, né? Que tem o R no meio, ó. Foi registrado, a benenolésia. Foi de 5.0. A Malásia, a Malásia, ela fica... Olha só. Está longe. A Malásia, a Malásia, ela está mais acima. Vocês podem ver. A Malásia, ela está aqui, ó. E o lugar foi Sandacan, sem o R. Foi Sandacan. Vamos ver se eu encontro aqui. Sandacan, na Malásia. Porque realmente, o que me chamou a atenção, meus amigos, é porque também foi uma muita destruição, né? Então, vemos aqui, esse foi o lugar. Bem distante daquele terremoto de 5.0, né? Então, não tem sentido. Então, eu acredito. Estou aqui de antes do local do ocorrido. Foi bem nessa localidade. Então, não tem nem uma fala geológica ali. Então, provavelmente, pode ter sido aí, mal tempo, forte a jada de vento, né? Então, para vocês verem aí. Mas não deixa de ser uma coisa aí bem estranha. Eu espero que vocês tenham entendido as explicações e os estudos, tá bom? E deixou muita destruição por lá. Temos aqui imagens, né? Foi compartilhadas nas redes sociais. E nossos grupos também foram compartilhados. Então, quem gostou, não esqueça o joinha. Não esqueçam do like. Enquanto isso, o frio nos Estados Unidos, realmente, é uma coisa mesmo brutal. Brutal. E mais de 80 óbitos, infelizmente. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, explicando o motivo desse frio, né? Dessa nevasca. Tá ok? Por que que isso está acontecendo no hemisfério norte, tá? Até a próxima. Compartilhem nossos vídeos. Até mais. E aí E aí Obrigado.